Estamos de volta e amanhã é o dia do amigo. Que delícia, né? Dia gostoso. É, porque ter amigo é muito bom. E aí as meninas da coluna Para Inspiração vão trazer pra gente hoje uma mesa especial para receber e homenagear os amigos. Olha aí. Vamos lá, Edição? Coloca uma música bem linda de amigos, porque amanhã é o dia do amigo. É, então coloca uma música bonita, porque a Andréia hoje está muito inspirada, né, Andréia? Pra trazer uma mesa especial para os amigos, pra comemorar esse dia de amanhã. Hoje você trouxe uma mesa bacana. E eu estou vendo que a gente vai voltar num assunto que a Lu já trouxe aqui nesse programa também, que é a papelaria. Não é isso? A papelaria da mesa, que faz toda a diferença. É aqui que está a inspiração desse almoço, desse jantar de hoje? Exatamente, Angélica. Primeiro que é uma delícia, né, poder comemorar o dia do amigo reunindo pessoas que você gosta, que fazem parte do seu dia a dia. Eu falo que, assim, amigos são presente, né, que a vida nos dá e a gente tem que realmente, assim, guardá-los muito bem guardado e com todo carinho e cuidado. Essa mesa eu fiz pensando, né, nas minhas amigas do Parra Inspiração. Então eu coloquei Lu, Lê e eu com os respectivos maridos. O que a gente fez aqui, que foi o que você já falou? A papelaria, ela foi o carro-chefe daqui. Por quê? Porque a gente usou um jogo americano de papel que eu coloquei até os pratos transparentes pra gente realmente mostrar o que que tem embaixo. Ele é alusivo, então você pode colocar o nome do seu convidado nele. A gente tem várias frases, né, então você veio por quê? Pela comida, pelos amigos, você pode recortar, tem um vale-retorno. E é uma série, assim, uma série de coisas pra brincar mesmo, pra gente descontrair. Então aqui tem, assim, prontidão no atendimento, a fraco, médio. Poxa, amigo, não vai botar fraco, né? Então, assim, é exatamente pra gente brincar. E tem também no item aqui, item também de papelaria, a gente colocou a tagzinha no guardanapo, que tem a frase, a felicidade só é real quando compartilhada. Então, acho que é muito isso, né? A mesa, a gente pegou o tema, a data, o dia do amigo, pra gente fazer uma mesa gostosa, temática, que mostre exatamente isso. Como é importante a gente ter ao nosso lado pessoas tão queridas. Essa papelaria aqui, nós já vimos ao longo da coluna, né, do Para Inspiração, que a gente tem papelarias que já são prontas, que a gente encontra em lojas, ou então que a gente pode mandar fazer também, né? A gente pode pegar a inspiração e fazer do jeito que a gente quer imprimir numa gráfica, não é? Exatamente. A gente até tinha pensado antes, porque quando a gente conversa, né, Angélia, que fala o que a gente vai fazer, tem todo um trabalho por trás, eu, Lu e Leia, a gente fica quebrando cabeça pra trazer pra vocês mesas bacanas. E a gente tinha pensado assim, o que a gente poderia fazer de dia dos amigos? Uma coisa que é legal, você pode imprimir, de repente, fotos. Você tá falando, né, de imprimir? Você pode imprimir fotos. Então, cada jogo americano poderia ser uma foto, né, dos anfitriões com os amigos que estão vindo. A gente poderia também colocar um mimo. Então, pode ser uma florzinha num vaso, com uma fitinha e uma tag agradecendo, ou falando da importância, né, desse casal amigo, dessa família amiga, enfim, desses amigos que você tá recebendo. A gente poderia também colocar uma placa, sabe, assim, a gente tem quadros hoje bem legais, né, em papelarias bacanas, que você consegue colocar e monta mensagens. Então, tem várias coisas que você pode fazer aí com criatividade pra que sua mesa fique super bacana e que você mostre também pro seu amigo como ele é importante pra você. E qualquer dia é dia de encontrar com um amigo, né? Fala a verdade. Não precisa de data, não. Precisa? Eu sou suspeita, né, porque eu adoro encontrar meus amigos, adoro encontrar minha família. Tudo é motivo pra gente sentar ao redor de uma mesa, comer, beber, conversar, comemorar. Então, assim, o dia do amigo pra mim, todo dia do ano. Andréia, eu estou vendo também que a papelaria, vocês colocaram por baixo um outro, um jogo americano, né, de tecido. Pra quê? Pra compor essa mesa. Mas ela poderia ser só com a papelaria? Poderia, porque a papelaria, nesse caso, é um jogo americano de papel. Só que o que a gente quis fazer? Dar a ideia de moldura, né, até pra dar um destaque aí nesse jogo americano todo trabalhado, todo, né, como eu já falei, com frases alusivas aí a esse dia, né, esse encontro aqui com a família, com os amigos. Então, assim, poderia ser? Claro, não tá errado de jeito nenhum, porque ele já é um jogo americano. Mas a gente quis dar um destaque maior pegando também a cor azul, que é a cor que tá no papel aqui, né, no jogo americano de papel também. Ele tá em preto, branco e azul. Então, a gente usou o azul no jogo americano também de baixo, pra ele tá compondo toda essa mesa aí. O verdinho veio pra suavizar, né, e como eu falei, a gente usou a transparência pra ela, pra gente ter o destaque do jogo americano de papel. Colocamos também transparência nas taças e nos talheres. Temos água espumante, temos taça pra cerveja também. Colocamos, né, num aparador ali ao lado, com os copinhos pra água. Tem a taça pra vinho também. Cada amigo vai poder beber o que for, né, que gostar mais e o que quiser. O importante é estar todo mundo junto, reunido num clima bacana, né, e com muita coisa boa aí pra falar e se divertir. Com certeza. Então, feliz dia do amigo pra você, que é minha amiga também. E pra todos os amigos que estão em casa, e pra Letícia e pra Lu. Com certeza. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima semana. E você fica ligado, hein? Blog, vai lá no parainspiração.com.br ou nas redes sociais, Parainspiração no Instagram e no Facebook. Beijo. Beijo. Gente, eu adorei esse jogo americano. Muito legal, né, colocar o nome, essas frases. Achei, assim, a vibe muito legal. Gostei. Bom, já que estamos no parainspiração, falando de mesa bonita, vamos falar também de biscoito. Amanhã é o dia do biscoito. Então, vamos conhecer a festa do biscoito em Poços de Caldas. O hotel mais antigo da cidade estava lotado. Quem deixou pra fazer a reserva de última hora não encontrou mais hospedagem em Caldas. A festa é um chamarismo. Depois as pessoas acabam voltando porque acabam gostando, assim, da paisagem, do clima, né, das cachoeiras, das águas sulfurosas, né, de pocinhos. Toda essa procura tem um motivo. A tradicional festa do biscoito, que acontece há quase 30 anos. O evento é considerado a atividade cultural mais importante do município e é responsável pela maior movimentação econômica. A festa, ela já acontece há 29 anos. Ela é um grande fomento à economia, tanto da rede hoteleira quanto do comércio, né, ela ajuda bastante a economia aqui da cidade de Caldas nesse período. Pra este ano, o público esperado é de pelo menos 20 mil pessoas. Durante a festa, que desde 2013 é tombada como patrimônio imaterial cultural de Caldas, os visitantes podem experimentar muitos tipos de comida e participar de várias atividades. Mas a atração principal do evento é a produção do tradicional biscoito de polvilho, assado no forno a lenha. Tem frango, pernil, tem o que vai fazer, tem o de cachorro quente também, de biscoito também, que é muito bom. Eu acredito que o pessoal vai gostar muito. E para manter o fogo aceso, haja lenha e atenção. A hora que o fogo abaixa, a gente joga um pouquinho de lenha para manter a caloria e depois a gente se apaga a brasa, a gente varre todo ele. No período em que a festa acontece, mais de meia tonelada de polvilho é usada. São muitos biscoitos, muitos mesmo. Outro quitute bastante procurado é a broa de fubá. A tradição é muito antiga. As famílias da cidade afirmam sentir orgulho da herança que receberam dos antepassados. Isso aí é feito com carinho, com amor, para agradar mesmo o turista das pessoas. A gente não faz as coisas só por dinheiro, que não. É pelo carinho de fazer mesmo. Talvez aí esteja o segredo das receitas. Quem prova essas delícias tem sempre a mesma opinião. Nós comemos o biscoito recheado de pernil. Muito bom. Os biscoitos, isso tudo me traz muita recordação da infância, porque os meus pais são mineiros. Já comemos, provamos logo de cara o recheado com pernil. E também já provei o de cachorro quente e ainda, antes de ir embora, quero comer outro de pernil. Maravilhoso. Gostei muito. A experiência está sendo ótima aqui. A festa acontece durante todo o mês de julho, sempre de sexta a domingo. E o assunto agora é para quem está ficando careca. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais criaram um tônico capilar com base em uma proteína que combate as principais causas da queda de cabelo. Alessandro tem uma predisposição genética para a queda de cabelo. Ele já usou vários produtos, mas sem sucesso. Até que foi convidado para fazer um teste durante três meses. Sim, eu notei que o cabelo parou de cair. Outros fios começaram a nascer e a qualidade do cabelo melhorou muito. A loção capilar que o Alessandro está usando foi desenvolvida por pesquisadores da UFMG. Os primeiros testes que aconteceram lá em 2010 mostraram que ele não causa alergia. No segundo momento, foi constatada a eficácia. Evita a queda de cabelo. Esta foto mostra outro voluntário antes de usar a loção e 15 dias depois. A diferença é nítida. No caso dele, até cresceram novos fios. Foram cerca de 30 anos de pesquisa para chegar à solução. A principal diferença é que esse produto é baseado em produtos produzidos pelo próprio organismo. Tem três efeitos principais. Vaso de dilatação, promove a dilatação dos vasos sanguíneos que nutrem o folículo piloso. É antioxidante e reduz a morte celular. Com isso, preserva mais o folículo piloso. A queda de cabelo atinge boa parte da população mundial. No Brasil, 50% das mulheres adultas têm pelo menos uma queixa em relação à queda de cabelos. Metade dos homens, que têm entre 18 e 50 anos, sofre com algum tipo de quadro de calvície. Já entre as mulheres, o percentual é de apenas 5%. O produto criado na UFMG vai estar disponível no mercado a partir da semana que vem. Eu trabalho com pesquisa, iniciei com pesquisa básica, mais de 30 anos atrás. E é muito gratificante você acabar gerando um produto, sai da bancada para o mercado. Para garantir o visual assim, Alessandro vai continuar usando o tônico. Vai manter esse cabelo aí para o mais tempo possível. O mais tempo possível, com certeza. E nós vamos para um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta.